Tem gente esperta, mas que nem a minha vizinha, eu duvido. Ela se formou advogada há pouco tempo. E é tudo meio moderninho o negócio lá. O marido dela andava nas curumassas com umas mulheradas e ela já arrumou os companheiros dela e andava também. Só que hoje, se cai na justiça, perde os direitos, né? E ela indo com o parceiro dela, quando foram chegar no motel, o marido vinha saindo com a outra. Ela disse, te peguei, bicho velho, não adianta negar que eu trouxe uma testemunha. Segna, o seu GPS é...